Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Flash Beats, Sempre Sorrindo, Luke, Black Clover, Produção e Uta Galera, esse personagem é muito bom, é aquele que sempre quer lutar com todo mundo, né? E que não para de sorrir com a história, com a família dele, né? Com a mãe, se eu não me engano Muito da hora esse personagem, um dos meus favoritos Acho que ele traz um um ar bem cômico, assim, às vezes, né? Muito engraçado E eu gosto muito dele, de verdade Então, bora ver, galera, como ficou Flash Beats, Sempre Amassa, né? Bora ver como ele vai interpretar o Luke, cara Muito da hora Um, dois, três e... Play Flash Beats, mano, mais uma vez Deixa lá, escreve, por favor E o Tato Beat Lucky E louco, sorridente No cego dia, minha mãe me perguntou O porquê estou sorrindo, porquê estou sorrindo Tá, filho, porquê não chora? O que que você sente? Na verdade, mamãe, nem eu sei o que estou mentindo Deixa o sorriso menor, eu não faço e me convém Você está comendo, é normal, todos têm Quando eu chego a minha casa, minha mãe sempre me empatia Só por eu ser um garoto simples, que sempre sorria A cabeça me atona, caro duplo, meu derrotou um novo pré Esse garoto sou eu, ali perceberam que eu era tão forte O sentimento apareceu, e minha mãe me abraçou, disse que eu sou incrível, amor e carinho Sentindo um prazer, então quer dizer que quanto mais eu lute, tudo isso eu te põe, eu irei receber Por isso que ele não para de lutar, velho A cada passo sua boca fala, e esse mesmo junto da minha aura vencer Vencer, vencer, eu preciso vencer Mamãe vai sentir orgulho se eu acabar com você Eu derrotei, eu sou subordinado, eles eram fracos Vamos lutar para páreo Que tipo de magia, usa na luta, eu tô usando meu raio Quando minha mãe morreu, eu não sei se eu sorria ou se eu chorava Mas a promessa de sempre vencer, pode deixar que ela será realizada Não preciso de ninguém, vou cuidar dele só sim Só meu poder pode ver que já passa pra derrotar todos que estão no caminho Eu sou o Lan e você tá sem sorte forte O Asta mudou especialmente né Relâmpago, clima, trofogoso, queira, eu trago sua morte Vai fingir nunca de mim pra três Seu fim, vejo poder Eu vou lutar, sempre ganha Vai se orgulhar, é por você Minha mãe me dizendo que vencer é tudo Então eu não aceito bem, tem pra ninguém Sempre sorrindo é meu tronco Eu quero lutar Vem, vem, vem A revelar meu poder por todos eu fui tão temido Era apenas um teste, quase matou o inimigo Pois jamais irei tá pra achar mesmo que seja um amigo Minha vitória é tão importante para rebaixar Mandei voldor incrível sem poder de magia Tanto olhando surpreso jamais imaginaria Que apenas um mero problema eu tô forte aqui se tornaria Que cruzaram meu caminho, sabe que eu derrotaria Eu não paro de sorrir Seguirem sempre lutando é tão importante pra mim Me arrisco ao perigo Sem deixar que isso Em nenhum momento afete o meu sorriso Parece Coringa, velho Essa cena é maravilhosa Será melhor se nós o enfrentarmos juntos Aí seu moço, por que não tenta acertar a gente de novo Aquele seu golpe foi tão incrível Sobrevivemos por pouco O seu pentiso deixa uma abertura O louco só reentende e vai chustar a sua bunda Acredito na minha força e garanto que a vitória novamente será minha Desse empate, acelero na batalha, sem medo de nada Vai, vai, vai Vai, vai Ganha um explosivo Relâmpago de fogo Não vai fingir nunca de mim Pra nem seu fim Fecha o poder Eu vou lutar Sempre ganhar Vai, seu lugar É por você Minha mãe me dizendo o que vencer é tudo Então eu não aceito bem Depra de ninguém Sempre sorrindo é meu truco Eu quero lutar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Meu Deus Cara Pô, essa sede de vitória do Luke Velho, é muito interessante Do jeito que ela foi construída, né Isso foi a mãe dele, velho, que impôs É muito legal, cara De verdade A história é muito boa E é isso que eu mais admiro em Black Cover Esse desenvolvimento não só dos personagens principais Mas dos outros que estão em volta, né Os coadjuvantes, né Os até figurantes tem muita É, tem desenvolvimento, né Muito legal E o Luke não é diferente, né, velho Porque Ele apesar de não ser O Asta, tá ligado De ser o principal e o Yuno Ele faz parte dos touros negros Então ele tem que ter muito desenvolvimento também, né Muito da hora a história dele, cara E é isso Ele sempre quer lutar É muito engraçado isso, né Bora ver a ficha, galera Muito bom, galera O Flash amassou demais nesse som Como sempre, né E a interpretação dele foi incrível Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa o like, se inscreve, por favor E até a próxima Tchau